Música No centro, Ruba Neto, a Ruba e vai lá para fora Música Música Oh, I beg you, can I follow, be my lane, be the water away Yeah, I'm waiting, you're my river running light, running deep, running wild Música I'll follow you, do you see, baby, I'll follow you, I'll follow, I'll follow you, don't know, honey I'll follow you, I'll follow you, hear your message, I'm a runner Música Makes me remember, I'm the ever waiting for you, you're my river running high, running deep, running wild A Cipraira, Ruba Neves, boa possibilidade para André André, vais já para a baliza, vou vai dar mais um terceiro para aqui. A Cipraira, Ruba Neves, boa possibilidade para André, vai dar mais um terceiro para aqui. Para Imi, tira Henrique, recupera Ruba Neves, mesmo dali Ruba Neves tenta dar a sorte. É uma bomba, Machado Zé, saíste do Porto, agora é Ruba Neves, remate para a defesa do Ricardo Campos. Bruno Fernandes, cabe-cima interna da Ruba Neves, sobra para a Ruba Neves e a bola tirada, uma liga de golo. E agora mais um grande golo. Bruno Fernandes, cabe-cima interna. Bruno Fernandes, cabe-cima interna.